Vamos lá, boa noite Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta Pra poder me reabilitar Pois essa vida não tá sopa Eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Mas com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Seu português agora deu fora Foi-se embora e levou seu capital Esqueceu quem tanto amou Outrora foi na damastor Pra Portugal, pra se casar com uma cachorra Eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou ao samba que você me convidou Mas com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Com que roupa eu vou Mas com que roupa, com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Mas com que roupa eu vou, com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Eu hoje tô pulando feito sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu Já estou coberto de farrapo Eu vou acabar ficando no meu paletó Já estou coberto de farrapo Eu pergunto com que roupa, com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Mas com que roupa eu vou, com que roupa eu vou Ao samba que você me convidou Ao samba que você me convidou Ao samba que você me convidou Ao samba que você me convidou